A cor das asas refletidas no mar Fazem-me recordar o teu olhar Sinto-me só quando estou à espera de ti Nos meus sonhos Será que vais voltar para mim? Tento encontrar o amor perdido no meu coração Porque eu perdi um dia para ti Quero que saibas que nunca esqueci da emoção De te cantar esta bela canção Quero que estejas comigo quando despertar A minha vida contigo vai então mudar O milagre do amor faz o mundo girar E o meu amor por ti é para sempre Tens de acreditar Chuva de amor